Aplausos 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 de estar presentemente deste evento ao lado da minha esposa e da minha parede Mas a vida está sendo feita momentos felizes e momentos prísticos e tudo passa a ter ensinamento para nós e creio que este momento difícil para todos nós brasileiros teríamos que ser dessa forma por vezes temos que sofrer para darmos valor àquilo que está ao nosso lado Aplausos Aplausos Aplausos